Olá pessoal, meu nome é Matheus Moisés, eu sou ex-aluno da Faculdade de Educação, cursei licenciatura em Pedagogia e realizei um mestrado em Educação e Cultura sob orientação do professor Rogério de Almeida. Desde o início da minha graduação, meu interesse era trabalhar com educação em contextos não escolares. Eu realizei alguns estágios que eu gostei bastante, um deles foi no Instituto Butantan, em que eu entrei em contato com a área de educação em museus. Um outro estágio foi em uma startup de tecnologias educacionais, o que me aproximou desse universo das mídias e das tecnologias na educação. Depois de formado, eu fui atuar como professor, eu ministrei aulas por alguns anos no SENAC, nas áreas de educação social, nas áreas de educação profissional, ministrei conteúdos e aulas nas áreas de cidadania, direitos humanos e ética profissional, e depois eu migrei para a área de educação à distância. Atuei como designer educacional na Universidade Santo Amaro, construindo trilhas de aprendizagem e construindo materiais para a educação à distância e para o ensino superior. E atualmente eu estou atuando como bolsista de treinamento técnico em nível de mestrado na Univesp, alocado aí no acompanhamento de facilitadores que atuam junto aos alunos das licenciaturas. Nessa trajetória, o que eu achei mais importante foi, além de aprender, também desaprender. Eu espero que vocês gostem bastante do curso da Faculdade de Educação, que é um curso eclético e um curso com professores muito queridos. Um grande abraço e sucesso! E aí E aí E aí E aí E aí E aí